Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando esse vídeo é assim, ó. Eu já tava tirando a máscara, aí eu lembrei de vir gravar com vocês. É, comecei o dia assim, né, fazendo esse que quer aqui, nem, não sei nem dizer o nome, mas é assim. Vou lavar e hidratar essa bucha aqui que tá precisando. E vamos assim, gente, vamos seguir o dia aí comigo, deixa eu terminar de tirar, já tinha começado, ó. Mas ainda tá pregada. Ai, mas se eu dói na hora de tirar. Vamos colocar isso aqui. Tá acabando, não, na verdade, né? Ó. Aí. Enfim, gente, é isso, agora eu vou ali e vou lavar vocês comigo, tá ok? Então, gente, eu vou fazer assim e vou aparecer aqui com outra roupa, ó. Então, vamos aí no meu look. E eu vou aparecer com outra roupa agora, ó. Voltei. Voltei aqui, gente, minha coelha aqui no box e meu biquíni, porque eu vou lavar o cabelo, como eu falei pra vocês. E eu não costumo lavar o cabelo no banho. Eu costumo lavar... Eu costumo lavar primeiro o cabelo, aí hidratar, aí quando eu ir desidratando é que eu vou pro banho, entendeu? E agora eu vou lavar aqui dois shorts, meu e meu esposo, pra gente sair mais tarde. Eu tô precisando lavar roupa, mas antes eu vou mostrar pra vocês o sabão que eu fiz, eu vou ver se deu certo. Vou cortar aqui, tá? Deixa eu sentar. Gente, ali é o short que eu vou lavar, viu? Assim, demaquilante, pra tirar maquiagem. E eu não gostei, porque eu usei ele quando eu usei a primeira vez, a segunda vez, o bicho rachou. Aí eu disse, não, isso aqui não presta, não. Mas o que eu vou fazer pra não perder meus 10 reais? Aí eu falei, vou inventar um sabão. Não vi receita nem nada, eu peguei o sabão, raspei, raladou. Botei pra cozinhar com um pouco de água, coloquei álcool, botei detergente. Foi. E aí ficou o corpo e no sol ficou assim, ó. Vamos lá. É isso aí, viu? E eu vou usar ele pra me lavar roupa. Deixa eu abaixar aqui a câmera. Melhora o meu buchinho aí, viu, gente? Vou abaixar mais pra vocês verem. Tá bem durinho. Mas eu sei cortar as coisas, viu? Bonito todo. Eles são meus... Tá meio cremosinho, gente. Não ficou como eu pensei que ia ficar, não. Vocês podem ver aí. Vou abaixar mais um pouquinho. Agora eu vou cortar os pedaços assim, ó. Olha como ele ficou aqui por dentro. Os pedaços enralados. O pedaço. O pedaço está aqui. Só pra mim não perder mesmo meu dinheiro, né? Porque, meu gente, acho que eu vou estar tão difícil pra eu perder dinheiro. Enfim, ficou assim. Expectativa não foi nada... A realidade não foi nada da expectativa que eu tava esperando, mas... Vamos ver se dá pra usar, né? Se usar, pelo menos é bom. Gente, antes de eu começar a lavar, eu vou mostrar pra vocês o negócio. Vai dificultar eu lavar um pouquinho agora, mas... É... Quem manda ser desastrada, né? Abra aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se foca. De longe foca mais. Eu cortei um queijo ontem. Cortou um pedaço do dedo aqui. E arranhou aqui, ó. Assim, ó. Tá dando pra ver? Tá parecendo que foi um gato que arranhou. Tá doendo muito. Fora que parece que eu acabei de me acortar de novo. Olha pra isso. Gente do céu. Vocês tão vendo? Acabei de me cortar o sangue. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês, gente. Eu sou péssima nesse negócio de focar. Aí, ó o sangue. Minha gente do céu. Pode ser humano ser lesa assim. Hum. Vou gravar pra vocês aqui lavando agora, tá? Vou gravar pra vocês. Gente, como vocês podem ver ali, ó. Já lavei os shorts. Já lavei minha caçolinha que eu tava vestida. E agora eu vou começar no cabelo. Mas antes... Deixa eu virar a câmera pra cá. Mas antes eu vou lavar aqui meu pincel. Que eu fiz esse procedimento do meu rosto. Que ainda tem umas pontinhas pretas por aqui que eu vou lavar. Quando eu vou tomar banho, não tá lá no pezinho do rosto. Aí eu usei esse aqui, ó. Que é um pó meu e secou. Eu sempre coloco aqui dentro. Tá gelha, seja o que for. Não sei o que eu usei. Aí eu vou lavar. Pincel. Com a minha... Negocinho da lápincel. E com detergente. Vou gravar pra vocês, tá bom? Não sei o que eu fiz, tá bom? Então, gente. Já lavei aqui meu pincel. Ó, tá bem limpinho. Coisa mais linda demais. Aproveitei e lavei o tapetezinho do lavar pincel. Que tava bastante sujo. Muito tempo guardado. Aí lavei o espelhinho. Botei ali pra secar. Como vocês viram. E agora eu vou ver onde eu coloco o pincel e isso aqui. Eu acho que eu vou... Eu vou dar um jeito aqui. Pronto, gente. Arrumei um jeito. Ó, coloquei tudo ali. E agora... Tá ali já os prontos dias que eu vou usar pra lavar meu cabelo. O condicionador da seda. É... Da Bosa Mais Olhos. O shampoo da mesma marca. O creme de pentear vai ser esse bom transição. Agora eu vou pegar pra vocês verem a máscara que eu vou usar. Gente, as máscaras eu vou usar essas duas. Essa é da Scala de Babossa. Aloe Vera, manteiga de Faridé e Depantol. E essa daqui da Fascinatis, que é de Pantenol. Eu vou usar elas duas misturadas. Porque elas já estão muito finas também. Aí eu vou usar logo pra acabar. Entendeu? Só que antes de tudo. Antes de eu lavar o cabelo. E antes de eu hidratar. Eu vou desembaraçar meu cabelo. Porque eu odeio lavar ele emparassado. Com a complicação e sol. E eu não vou gravar pra vocês desembaraçando. Tá certo? Eu vou gravar já lavando e tal. Enfim, aguarda. Então, gente. Acabei de desembaraçar meu cabelo aqui, ó. Tá bem desembaraçado. E agora eu vou lavar. Vou mostrar pra vocês a lavando. Tá certo? E agora eu vou gravar. Gente, já acabei de lavar. Vocês viram aí? Passei duas vezes. Agora eu vou passar o condicionador. E vou novamente desembaraçar. Mas eu não vou gravar pra vocês. Ok? Ok? Vou só passar aqui pra vocês verem. O cabelo tá precisando pintar, gente. Tá horrível. Fiz uma cagada nele. Pronto, gente. Agora eu vou desembaraçar e volto com vocês já mostrando, fazendo a hidratação. Tá certo? Gente, eu já preparei. Já tirei o condicionamento aqui do cabelo, o condicionador. Preparei aqui a máscara. Eu acho que eu fiz muito, mas eu vou ensopar porque meu cabelo tá precisando de hidratação. Aí eu vou hidratar aqui rapidinho com vocês. Vou tentar dar hidratação bastante legal. E... Deixa eu pegar aqui o... Ai... E depois que eu hidratar, eu vou sumir um pouquinho daqui. Vou deixar agindo um bom tempo a hidratação no cabelo. E vou finalizar ali meu almoço. Capite? Finalizar o almoço. Vou almoçar. Pra depois tomar banho. E tirar a hidratação e finalizar o cabelo. Tá certo? Ai, meu pai. Como o filho de cacheada sofre, né meninas? Vocês que tem o cabelo cacheado, bem sabe. Ignorem, gente. Que se eu não olhar aqui pra vocês, se eu tô olhando pra cá, porque eu tô olhando pelo celular, tá certo? E agora eu vou acelerar. Porque o negócio aqui vai demorar. Se ae. Que se eu não olhar. Vai porque eu tô olhando para cá. Veio. E aí Vai. 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 ER Graz. Eu 갔 eu 믿ouivos Hills. Deix? Se inscreva. 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 Coloquei um pouco de creme Mais na finalização E agora Só prender aqui novamente Segura Enfim gente é isso Quando eu for finalizar eu volto aqui Que agora eu vou tomar pão e eu tô morrendo em frio Que agora eu vou tomar pão e eu tô morrendo em frio Que agora eu vou tomar pão e eu tô morrendo em frio Que agora eu vou tomar pão e eu tô morrendo em frio Gente finalizei Eu parei de gravar Porque esse vídeo aí deve estar em mente Não sei nem se eu vou gravar pra vocês lá no artista A brilha da vizinha gritando Você que tá machucando Pra cacete Tá horrível Esperando o bonitão Ela terminar pra me levar logo Não sei nem se eu tô morrendo em frio Não sei nem se eu tô morrendo em frio Tá horrível Tchau Então gente, eu fiz aqui uma makezinha bem simples Vou ter um lápis verde, um delineador, preencher a sobrancelha aqui Tá toda uma preenchida, mas parece mesmo que é um lip balm, um serum no rosto E é isso gente, agora eu só vou vestir a roupa e aparecer aqui pronta E meu cabelo infelizmente, eu não consigo mostrar pra vocês a finalização dele seco Porque eu sei que ficar passei, que vai estragar Não vai ficar como eu queria, mas mesmo assim eu vou estar mostrando pra vocês, tá certo? Gente, já estou praticamente pronta, tô só passando pra minha pele Rapidinho Minha canela Mostra lá no vídeo, meu cinto, como é que está Mostra, vem, mostra lá Olha, esse é o cinto que eu ganho Abaixa mais, o cinto dele, vai estar Esse é o cinto que eu ganho Que tu ganha amor, que tu tem dois, três anos que tem o presente de aniversário Não, não, mas tu me deu um dia no... Completou um ano, seu aniversário de 20 anos Já tem dois anos Tá merecendo o outro, não tá não? Tá mesmo, é? Se for só um aniversário de 23 anos Porra, diabo Enfim, gente, eu estou finalizando aqui pra sair Não sei se eu vou gravar mais pra vocês, porque esse vídeo aí deve estar imenso Enfim, talvez eu inicie outro Mas vou mostrar pra vocês como é que eu tô, o meu look Finalizou o cabelo que eu mostrei pra vocês, ó Gostar essa bluzinha soltinha, que eu gosto dela E me apaiando mesmo aqui Já tá pela hora da moto, né amor? Gostei também E é isso, gente O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Deixou bastante like Com um pouquinho do meu dia com vocês aí Aconteceu bastante B.O. Eu vou ver se eu consigo gravar meu outro vídeo pra vocês Esse B.O. aqui do aparelho E beijos e até o próximo vídeo